Na verdade, como eu estou falando de ciência e eu vou falar do trabalho de vocês, eu vou falar sobre artigo científico e depois eu vou contar para vocês uma palestra completa que eu dei sobre esse tema, mas na verdade é porque a ideia é que vocês tentem tratar esse assunto que vocês vão fazer no trabalho de vocês como se vocês estivessem tratando um artigo de trabalho científico, tá certo? Eu não concluí a parte anterior sobre ciência, mas eu vou concluir na próxima aula onde a gente vai falar um pouco sobre o método, método científico, mas antes disso eu queria dar uma pausa para falar um pouco sobre artigo científico, porque ele tem relação com a próxima coisa que eu espero do trabalho de vocês, tá certo? Então, um dos elementos muito importantes quando você faz ciência, ou quando você desenvolve ciência, é a questão de como você produz as coisas e como você divulga, certo? E é um pouco a escrita do que vocês vão produzir no trabalho de vocês, eu espero que o trabalho possa ser feito de uma forma sistemática, da mesma maneira que a gente faz ciência. Eu não sei, quem aqui já leu um artigo científico alguma vez? Vocês já leram? Bom, todo mundo já lê, isso é bom. Quem já escreveu um artigo científico? A gente faz ciência na metodologia. Ah, vocês estão fazendo isso? Já aprendem. Já aprendem. Então, beleza. A gente aprende a metodologia. Aprendimento de todos os dias. A metodologia é técnico para pesquisa, desenvolver em produtos. É método técnico para pesquisa. Então vocês aprenderam alguma coisa sobre o que escrever, como escrever, para onde enviar. O que você escreve no artigo científico? Uma tese que você deseja comprovar. Hã? Uma tese que você deseja comprovar. Você tem uma ideia. Uma tese que você deseja comprovar. Então você escreve um artigo. Ou você tem uma ideia que é desculpável. Você está relatando alguma pesquisa que você fez. Não é isso? Sim. É isso? Sim. Você está relatando uma pesquisa, certo? Vamos supor que o que vocês vão fazer agora, Esse trabalho que vocês vão fazer agora, Ele é um projeto onde vocês vão desenvolver uma solução para a saúde, certo? Tudo bem? E a gente está... Não é necessariamente um trabalho científico, Tá certo? E a gente vai falar mais sobre ciência depois para essa questão. Não é necessariamente um trabalho científico, Mas é um trabalho que traz componentes da ciência, tá certo? E um dos componentes da ciência que eu quero tratar aqui, Tem no que vocês vão escrever. Então imagine que vocês estão fazendo um trabalho, Vocês estão desenvolvendo esse software, E... Vocês vão relatar isso. Então vocês vão me entregar um material escrito, Onde vocês relatam o que vocês fizeram. E isso que vocês vão me entregar, Não é exatamente... Um artigo científico, Mas tem uma estrutura parecida com o artigo científico, certo? E por que eu quero falar isso? Bom... Vamos imaginar que você tivesse um certo tema. Eu quero, por exemplo, construir um robô, Que é articulado de papel. Ou seja, Eu não sei se vocês já fizeram coisas de papel, Mas imagina que você quer fazer um... Alguma coisa, um robô, como esse aqui. E para quem já fez coisas de papel, Fazer a articulação em papel, É uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você precisa fazer as coisas de papel, Mais ou menos se mexerem, se articularem. E vamos supor que eu dou esse desafio para vocês, né? Como na verdade a gente tem o desafio de fazer uma solução na área de saúde, Um artefato na área de saúde. Então você tem... Você começa do que? Com um tema, com um certo problema. Não é isso? Tá. Então, a primeira questão é qual é o seu problema. A gente começou no nosso trabalho com um problema, A gente tem um problema? Qual é o problema que a gente tem? O trabalho que vocês estão fazendo. Qual é o problema que a gente tem? Quantas pessoas não são treinadas para... Gostei. Qual é o teu nome mesmo? Hã? Vitória. Vitória. As pessoas, em geral, não são preparadas ou treinadas Para resolver certas situações de saúde. É isso o problema? E você quer fazer o que com a sua solução? Quer que elas tornem preparadas? É isso? Bom... Então, se a gente estiver falando do nosso robô, Eu poderia criar situações como... Não tem soluções adequadas para se construir articulações no papel. Não há estudo que confronte soluções existentes para a articulação de robôs. Então, lá. Quando eu estou escrevendo artigo científico, não necessariamente, não necessariamente, eu estou criando uma coisa nova. Às vezes, eu quero pegar coisas que existem e quero confrontar. Certo? Então, por exemplo, pode ser que não haja um estudo que pegue as várias soluções e compare elas. Tudo bem? Tá certo? Então, vocês acham que comparar soluções é uma forma de você aprender alguma coisa? Como é que você aprende alguma coisa comparando soluções? Você, em geral, me atende por um quadrilhante de erro que não foi sua. Você vê aquelas soluções das outras pessoas, vê o que ela tentou, vê onde ela levou, onde ela acertou, e modifica. Aí você vê da outra pessoa, junto dos dois, que rouca essa sua. Certo. Então, na verdade, outras pessoas fizeram experimentos usando, por exemplo, um método científico. Não é isso? E aí você vai pegar essas soluções, vai analisar, vai comparar, e vai chegar ao quê? O que você faz quando você compara as várias soluções? A gente pode dizer que é uma generalização. É uma generalização, não é isso? Então, você vai pegar vários caras, olha esse, olha esse, olha esse, olha esse, olha esse, olha esse. A gente pode dizer assim, bom, será que tem alguma coisa que eu posso generalizar? Tá? Alguém já se perguntou como é que você faz generalização? Por exemplo, vocês selecionaram entre cinco ou seis jogos, não foi isso? Vamos supor agora que eu estou propondo que vocês façam um estudo, onde vocês vão comparar esses jogos. Tá? Vocês acham que no final a gente consegue chegar a uma generalização? Consegue? Mas para uma generalização a gente teria que fazer o quê? Analisar os pontos em comum entre eles. Eu teria que analisar pontos em comum. Para isso eu tenho que estabelecer certos critérios. Não é isso? Eu tenho que dizer assim, bom, vamos pensar em critérios para fazer a análise comparativa das coisas. Nesses jogos que vocês me trouxeram, o que critérios vocês usariam? Agora essa, dizer se é um jogo interativo ou se é um tutorial. Se é um jogo interativo ou se é um tutorial. É bom vocês anotarem aí que vocês podem ter ideias porque vocês não vão escrever. Bom, bom. Então, ser interativo ou se é um tutorial, isso remete ao quê? Se você, por exemplo, um caso concreto, você está assinando o que tiver a experiência. Mas em termos de educação? Se você está simulando, você pode errar. Se você está aí no pronto, você está saindo na sua frente, é a gente quer que tenha errado. Não, mas na verdade eu tenho que dizer o seguinte. Quando você está no tutorial, concorda que é uma questão de método. Remete ao que a gente, lá no começo, que você citou aqui. Isso é uma coisa tipo, computerized instruction, instrucionalista ou construtivista, assim, porque eu simulo alguma coisa. Uma simulação seria construtivista, né? Um tutorial é uma coisa mais de instrução. Não é isso? Boa. O que mais? Quem pode me dizer mais alguma coisa? Vocês que selecionaram uma coisa. Me diz outro critério que vocês usariam para comparar. Ela não falou. Ela não falou? Não, ela falou. Sim. Foi ótimo. Foi ótimo. Não, mas se eu posso perguntar também, que é para eles, você assistiu os palcos, sabe assim, sei lá, tem uma espécie de legitimidade, de sentido. Tá, então, quanto realista é? Isso, é um bom critério. O que mais? Como é que eu não estou vendo? Só a Ingrid está falando aqui, eu quero mais gente. Não, tu também falou. Como é que eu não estou vendo? Carol. Carol e Ingrid, quem mais? A gente está pensando. Plataforma. Você acha que plataforma é um critério? Sim, é um critério. Tecnológico, é importante. Ah, roda só em desktop, roda em celular, acho que é importante. Em situações intervenciais, ninguém vai abrir o computador. É verdade. Como se você fala, quando eu vou numa vida, eu acho que não tem condição de crédito simples. Só que se não for simples, o peso não é rápido. Depende se você quer aprender na hora ou se você quer aprender antes. Tudo bem, isso pode ser um critério. Tipo, né? O que é que eu faço agora? Daqui a um tempo, talvez tenha um estilo Matrix, né? Você chega lá na frente do helicóptero. Tem que precisar aprender a pilotar o helicóptero. Aí você entra lá e vai te botar o helicóptero. Mas por enquanto, não. Por enquanto, você tem que abrir o app na hora e ver o que é que está... Pode ser o critério. O que mais? Pode ser o quão divertido esse jogo é. O quão divertido é? Porque isso aí tem que eu suave para continuar a jogar. Cuidado que a palavra é divertido, né? O quão... Talvez engajamento possa ser uma palavra mais... Você engaja o cara. Se eu quero ficar jogando, se eu quero voltar, né? Qual é a... O nível de jogabilidade. Jogabilidade. Sim, você consegue jogar várias vezes e continuar tendo uma experiência diferente ou você joga só por cinco minutos e você já viu a experiência, se não quer demais. Certo. Se você estiver falando de jogo. Isso. Lembrando que nem sempre é jogo. Pode ser... Você pode decidir que no seu caso são jogos, mas não necessariamente nesse trabalho são jogos. Pode ser outro jeito. Mas você no seu, você pode decidir. O meu é só jogo. E aí comparar na forma de jogo. Não é problema. Certo? Tá? Público-alvo. A idade. Qual a faixa etária? Não é isso? E design? Design pode ser um critério. Só que design você tem que ser um objetivo, assim, né? Design no sentido de... Interatividade. Design no sentido de quê? Pra... Tipo... Interface. É. Só não pode usar a palavra bonitinho, né? É bonitinho? Aí não pode. É. Mas é que... Não é coisa que você tem que ser... Sei lá... Se tem que ser... Tipo, você tem que ser amigável. Pessoa. Ser amigável. Interativa. Interativa. Principalmente. Intuitiva. Então, tem que ver o nível de acesso... De acesso para o design dele, pode ser somente para novos, às vezes é para idosos, ou pessoas que têm uma visão deslimitada, às vezes uma parte maior, pessoas persegas, aí tem aplicativo. Depende de quem você quer no aplicativo e como possível ele é, aí muda várias formas. Perfeito. Então, eu acho que olhar esses critérios, eles vão ser importantes. Está certo? Então, isso é uma forma de fazer ciência, é você confrontar o que outras pessoas fizeram. É claro que a gente não está confrontando outros estudos, confrontando soluções para um problema, mas tudo bem, é como eu falei para vocês. A gente só está se inspirando no que a ciência faz, quando publica, para desenvolver. Você pode ter carência de um método para projetos de articulações adaptáveis, está certo? Então, isso pode ser um problema do que quando você escreve um artigo científico. Necessitado de novos materiais para construção de robôs em tamanho real. Então, você pode... Note, no caso de vocês, vocês têm que partir de um problema. Então, problema é a primeira coisa que vocês vão colocar no texto que vocês vão conferir. Está certo? Porque na próxima aula, vocês vão pegar esses aplicativos e vocês vão fazer uma mini apresentação, está certo? Com slides, onde você não tem problema. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Problema pode ser o problema mais geral que eu dei, que é simplesmente preparar pessoas para desenvolver situações de saúde, mas vocês têm o direito de afunilar o problema, está certo? Como preparar pessoas para a saúde jogando, simulando. Ou como preparar pessoas para diagnosticar dor no fígado, está certo? Vocês podem afunilar o problema. Ou vocês podem ficar no problema geral. E o que vocês vão usar para essa questão, está certo? É que vocês vão fazer o estudo comparativo de soluções que vocês encontraram para esse problema. Aí, nessa apresentação que vocês vão fazer, vocês vão mostrar o problema. Vocês vão mostrar a seleção de trabalhos que vocês escolheram para esse problema. Está certo? Então, quando você escreve um artigo, você pode ter um artigo que tem uma contribuição científica, você pode fazer um negócio chamado survey. E survey é um pouco o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar os camaradinhas e vocês vão compará-los para analisar características que esses caras têm em comum e coisas diferentes. Tem outros tipos de artigos que você pode escrever. Você pode escrever, por exemplo, um vision paper, que é um artigo onde você propõe uma visão para o futuro. Está certo? Ou você pode desenvolver uma ferramenta. Está certo? Então, aqui eu coloquei a correlação entre as questões que a gente quer responder e o tipo de artigo que você escreve. Está certo? Então, os artigos científicos podem ter várias formas ou várias características. E a gente está... Esse aqui. Então, a gente está pensando num tipo de artigo, num tipo de trabalho, onde a gente está resolvendo soluções para alguma coisa. Está certo? E para isso, a gente vai olhar o que se chama trabalhos relacionados. Então, toda vez que a gente desenvolve um artigo científico, ou quem disser é um trabalho científico, existe uma área chamada trabalhos relacionados, que é o que vocês estão fazendo agora. Vocês vão trabalhar, desenvolver os trabalhos relacionados. Vocês estão no momento de pesquisar os trabalhos relacionados. Está certo? Oi. Oi. Muito bem. Eu estou perguntando se o exemplo... Como é que vai para o tipo de problema no fim? Aí sim, da solução. Então, você pode ajustar isso. Uhum. E os trabalhos relacionados. Tá. Só que eu ainda não saquei isso. Eu tenho pensado em atividade... Mas... Vai ser... Boa pergunta. O que você vai pensar de critério depende de como você vai formular o seu problema. Está certo? Então, por exemplo... A Natália... A Natália, não é isso? A Natália, ela disse assim... Ah, eu tenho que analisar a jogabilidade. Bom... Você vai analisar a jogabilidade se o seu problema for jogo. Certo? Então, se eu quero analisar como fazer as pessoas aprenderem a resolver situações de saúde jogando... O seu problema envolve um jogo. E aí você vai analisar a jogabilidade. Está certo? Então... A dependência de como você estabelece o seu problema... Você vai estabelecer os critérios de comparação. Porque esses critérios de comparação respondem ao seu problema. Você entendeu? Então, quando eu digo que você pode afundar... É porque você pode chegar e dizer assim... Não... Ao invés de olhar qualquer situação de saúde... Eu quero olhar só a emergência. Eu só quero olhar aquele cara... Que a emergência é um tipo de situação. Concorda? Então, aí o meu problema é... Eu posso estabelecer problemas como o que você falou. Se for emergência... Pode ser um negócio que eu faço na hora... Porque na emergência eu posso querer na hora uma assistência para aprender. E uma coisa que eu vou fazer antecipadamente. Está certo? É uma situação de emergência. E você pode estabelecer esse critério para analisar... Porque você acha que isso é importante. Está certo? Ou então, por exemplo... Um outro afunilamento do problema... Poderia ser que você vai estudar a epidemia. Está certo? Doenças infectocontagiosas. Então, você pode afunilar nessa direção. Está certo? E aí, se for afunilar nessa direção... Você vai olhar as soluções nessa direção. E você vai estabelecer critérios comparativos nessa direção. Está certo? Por exemplo... Será que... Vamos supor que eu estou falando de doenças infectocontagiosas. Esse sistema trabalha com todo tipo de infecção. Por exemplo... Pode ser que os caras só trabalhem com vírus. Vírus é um tipo de coisa que tem infectocontagiosas. Pode? Mas o cara pode ter um espectro mais amplo. Vírus, bactérias, fungos, blá blá blá. Então... Esse pode ser um critério... Se você afunilou o seu problema... Para uma coisa mais específica. Você entendeu? Mas daí o problema nesse caso é... Qual é o que eu falo de... O problema tem que estar dentro do problema mais geral. Então eu propus um problema mais geral para vocês. E esse problema mais geral vocês não podem fugir. Está certo? Por exemplo... Seu problema não pode ser como construir um campo de futebol. Porque aí está fora do que eu estou propondo. Está certo? O problema mais geral é... Como você vai construir um artefato para... Preparar pessoas a lidar com uma situação de saúde. Eu deixei aberto a situação de saúde. Está certo? A situação de saúde pode ser desde febre... Emergência... É... Pode ser qualquer coisa. Está certo? Deixei aberto. Tanto que aqui apareceu gente com cirurgia. Apareceu gente até com coisa veterinária. Está certo? De repente o pessoal que fez veterinária... Dizia... Ah, eu gostei desse... Desse... Viés... Para animais. Está certo? Eu vou... O meu problema vai ser... Restrito a animais. Está bom. Eu acho que é aceitável. Porque eu gostei. Tem umas ideias interessantes nessa área. Veterinária. O problema é como desenvolver um aplicativo botado para veterinário ou dentro desse campo tem que achar uma questão específica dentro da veterinária? Você pode estabelecer ele genérico. Vamos desenvolver uma solução, um aplicativo para treinamento sobre o problema. Pode ser esse problema. Agora, se esse for o seu problema, os critérios têm que ser dentro desse problema aí. Você entendeu? Oi? E se é para você não preparar algo para treinar as pessoas para prepará-las para o problema ou algo para se o problema já está existindo? Olha, a proposta é que você vai preparar pessoas. Certo? Você vai treiná-las. Prepará-las ou educá-las. Certo? Então, é a proposta para aprendizagem. Não é uma coisa para resolver o problema. É uma coisa para aprendizagem. Certo? O que pode acontecer é que pode ser... A Ingrid fez isso. O que ela sugeriu é... Será que eu posso ensinar o cara na hora que ele está precisando do negócio? Tudo bem. É uma forma de aprender. Ela está precisando. Você entendeu? Tipo, na hora. Imaginem que... Eu acho que isso seria útil, por exemplo, em casos, por exemplo, pais de primeira viagem. Aquela história assim. Primeiro filho, né? Aí a criança estava errando e você não sabe o que é que faz. Seria agora. O que é que a gente faz? É. Entendeu? Aí podia ter um negócio de treinar essa pessoa. Pode ser que seja na hora. Entendeu? Se é que na hora, o treinamento, ele já fica mais tipo guia de orientações. É difícil que ela se faça um treinamento. Você vai ter que tomar cuidado aí. Você vê se é treinamento ou se ele só está lhe dizendo o que fazer. Certo? Entendeu? Mas a linha divisória, ela é tendo. Aí eu não vejo problema em vocês mexerem a linha divisória para o cara que está te ensinando a fazer as coisas na hora. Não tem problema. Você pode tirar coisas interessantes aí. Tá? O que mais? Oi? A gente, pensando em uma proposta, assim, que você vai sentir que a gente trabalha com os aplicativos e ferramentas que trazem. O direito jornalista precisa ajudar, como por exemplo, alastamento, as questuais, programas de saúde, pesando bem HIV. Certo. É, tipo assim, sei lá, de outros tipos de aplicativos que reúne a informação sobre 10 anos no modo geral, assim. Certo. Pode? Pode, se isso configurar alguma forma de aprender alguma coisa, sim. Certo? Então é assim, tem coisa que é só consulta. Certo? E tem coisa que você está aprendendo sobre aquilo. Tá? Então você tem que, talvez, ter essa... Tem que ter essa... Por exemplo, você falou sobre tabelas. Só para, por exemplo, quem tem HIV, por exemplo. É isso? É, o cronograma de... 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 O cronograma de tratamento... O cronograma de tratamento... Para quem tem. Então, aí você está tratando a saúde do ponto de vista... É... Não é nem preventivo, porque o cara já tem, né? Mas... É... Uma coisa a longo... Ações a longo prazo para você e para a sua saúde, não é isso? Na verdade, eu entendo o que ela propôs. Esse professor seria um aplicativo que vai contribuir com o paciente. Por exemplo, se a gente tem a agilha do Google, o Google é um instrumento que compõe a minha agilha... Aquele instrumento digital, ele vai ajudar a lembrar os meus compromissos. A gente tem mais ou menos esse sentido, né? Vai ter mais ou menos esse caminho. Mais ou menos... Mais ou menos... Ele ajuda você a lembrar. É... Já há alguns aplicativos de tratamento industrial que também remetem a, tipo, outros processos... Não sei como... Outros... Se ela fala assim como fala, se ela fala assim como... Tá... É... Quando tem uns... Por exemplo, tem um para diabéticos, para cientistas diabéticos. Então, aquele aplicativo tem alguns informativos, alguns vídeos sobre esse tema que tem que ver com o que eles podem comer ou não. É... Tem orientação do que eles devem ou não fazer... Visita... É... 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 mais construtiva, não é? Ou se é uma coisa mais de ação, não é? Que aí seria construtiva, vamos chamar assim, tá certo? Tá aberto. Vocês podem decidir no problema de vocês que vocês só querem trabalhar com coisas tipo simulação, por exemplo, e só organizar a simulação, ou vocês podem deixar o problema mais aberto e comparar soluções, ó, isso aqui é mais instrutivo, isso aqui é mais simulação, por exemplo, tá certo? Esse que você falou de tabelas, etc, talvez elas misturem um pouco a instrução com a operação mesmo, né? Ó, hoje tá no seu dia, né? Hoje é o dia da menstruação, por exemplo, então o sistema ele vai meio que acompanhando o seu ciclo e vai te dizendo, certo? O que eu não acho ruim, por quê? Porque eu tenho uma visão que é meu futuro, certo? E essa é uma área que se eu tivesse tempo eu investiria em termos de saúde, tá certo? O que a máquina captura de você e usa pra te orientar também vai servir para instruir as pessoas. Então eu vou dar um exemplo, não na área de saúde, na área de cerveja. É meio parecido, não, não é. Mas olha lá, tem um kit uma vez que me falaram, eu nunca vi ele funcionando, alguém me explicou, mas eu achei a ideia sensacional. Que é um negócio que usa pra fazer fermentação, certo? Parece que é um negócio que tem um relógio, não sei se você conhece isso, não. Que é um negócio que tem um relógio, não sei o que, tá, 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 e que você usa pra produzir coisas que fermentam, como por exemplo, cerveja, tá certo? É um negócio que parece que é todo automatizado, tá? Tudo bem? E você meio que programa a máquina, meio que configura ela pra produzir, por exemplo, um tipo de cerveja, tá? E aí, esse sistema, se você quiser, você pluga ele na internet, tá, e ele compartilha com outras pessoas as suas receitas. Então, por exemplo, eu fiz uma cerveja que deu muito certo. Como foi que eu configurei essa máquina, tá, para produzir aquilo ali? Então, isso vai pra internet e isso vira um banco público que outras pessoas podem pegar pra aperfeiçoar delas. Ah, a minha saiu muito amarga, eu usei esse tipo de coisa. Então, no fundo, você tá misturando. A educação, ela se torna participativa. Eu aprendo, mas eu contribuo. Então, quando eu perguntei lá, naquele caso do Prognosis, quando eu disse, quem faz os casos? É só o grupo central que faz e o grupo que aprende. Mas e se eu distribuir isso? E se, por exemplo, a minha medição, ela ao mesmo tempo serve pra máquina interagir comigo e ir me falando, mas ao mesmo tempo serve como material pra as pessoas aprenderem sobre coisas, tá certo? Por exemplo, a gente tá falando sobre o tempo médio de um ciclo menstrual, por exemplo. Será que isso varia de região pra região? Será que isso varia de acordo com o clima? Será que isso varia de acordo com a faixa etária? Será que isso varia de acordo com os lábitos alimentares? Agora imagine que eu não precisaria eu fazer pesquisa. Eu tivesse várias pessoas usando esses aplicativos, tá certo? As máquinas fossem capturando isso baseado nos dados que elas têm você e elas já usassem isso até pra te instruir. Pra dizer, olha, eu tô ajustando aqui o teu ciclo porque eu aprendi que, em média, pessoas da sua faixa etária, a avaliação é mais ou menos de x por cento. Pois é. Isso dá ao mesmo tempo pra você entender, aprender também, né? Quem vai dizer assim, olha, se você tiver uma vida mais tranquila, com menos estresse, você vai ter um ciclo mais regular, por exemplo, certo? E aí você pode ir ao mesmo tempo aprendendo e medindo, tá? Oi. Tem um aplicativo que ele faz isso e o algoritmo dele é o algoritmo da teoria do caos. E ele funciona até nos ciclos mais estimulados que existem. Além do aplicativo ter um... Além do que é o certo aplicativo, mas ele tem interação com a Cacau Brasil e daí quando você tá brincando de pênis, anda um vale-chocolate. Ah, a gente manda um vale-chocolate. Mas vocês sabem, é interessante, hein? É um aplicativo pago. É um aplicativo pago, é? É. Então, eu gosto da ideia de... E alguém pode estabelecer isso como critério pra fazer pesquisa, pesquisa, aplicativos. Por exemplo, eu achei a ideia, se vocês pensarem, eu uso isso muito como exemplo, o Pokémon Go, aquele jogo. O que ele fez de coisa interessante? Ele fez uma interação entre o mundo real, o mundo físico e um jogo, tá certo? Às vezes, pra gente, o mundo real é a nossa saúde, é a nossa pressão, a nossa temperatura, o ciclo menstrual, isso é o mundo real, tá certo? Fazer isso interagir com uma coisa em termos de aprendizagem ou em termos de jogo, pode ser muito interessante, tá certo? Então, vamos imaginar que a gente estivesse falando de peso também, pessoas que querem perder peso. E o sistema fosse analisando o que você tá fazendo, com o que ele tá medindo, e você vai aprendendo, tá? Eu registro as coisas que eu como, e o sistema fala assim, olha, você tá comendo um pouco ferro, por que que o ferro é importante pra alimentação? O que que você tem que comer pra que o ferro melhore? E assim vai. E isso, ao mesmo tempo, é um negócio que tá medindo e que tá ensinando. Ou ensinando, a palavra ensinando, talvez, mas permitindo que você aprenda, que você interage, tá certo? Bom, então, os critérios, eles vão depender do problema, tá? Quando você tá escrevendo um artigo científico, você vai se perguntar se os trabalhos relacionados lhe ajudam a solucionar o seu problema, é uma base pro seu problema, ou concorrem com a solução. Na verdade, vejam, depois disso tudo, vocês vão propor alguma coisa, concordam? Tá certo? Vão propor alguma coisa, tá? Bom, quando vocês propuserem, vão ter trabalhos que vocês viram, que eles não concorrem com o que vocês estão propondo. Por exemplo, o de veterinária, né? O grupo que fez veterinária, você pergunta assim, mas o que que veterinária tem a ver com isso, tá? Pode ser que não tenha nada, mas, então, não é um trabalho que concorre com o que você vai propor. Mas, ele pode ter se dado ideias que vão ser importantes pra o que você vai fazer. Ah, não, não, o de veterinária não concorre comigo, mas aquela coisa de desenhar o gráfico é uma coisa legal que eu vou usar no meu software, por exemplo, certo? Ou, por exemplo, usar a tabelinha lá. Ah, não, não, eu tô propondo um software educativo, a tabelinha não concorre comigo, mas ele tem ideias que são importantes. Então, os trabalhos relacionados, eles podem ser a base ou eles podem concorrer com o seu. E você, no futuro, pode ter que comparar o que você tá propondo com o que existe. Você vai dizer, olha, o que eu tô propondo se contrasta com o que existe dessa maneira. Ah, eu pulei essa parte aqui, né, que Isaac Newton fala, e eu acho que isso é muito importante. Se eu consegui ver além, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Então, veja só, gente, a gente tá se propondo a fazer alguma coisa educativa na área de saúde. A gente precisa olhar o que as pessoas fizeram, tá? Sai do mundo e olha o que as pessoas fizeram. Isso é uma das coisas mais importantes. Tem muita gente que quer começar um novo negócio, quer fazer uma nova coisa, quer fazer um novo treco e não olha o que os outros fizeram. Aprender a olhar o que os outros fizeram, a criticar, a analisar, é fundamental. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, por exemplo, no exemplo do robô, em que eu tô pensando uma articulação de papel revolucionária para robôs, então eu quero desenvolver um novo tipo de articulação diferente, etc. Quem seriam os trabalhos relacionados? Eu posso ter soluções equivalentes. Eu posso, por exemplo, pegar outros caras que fazem coisas equivalentes, mas que não são exatamente o que eu tô pensando. Então, no caso de vocês, vocês podem fazer isso. Vocês podem pegar coisas interessantes que não são exatamente saúde, mas que são equivalentes, tá? Por exemplo, você pode pegar outras abordagens de articulação em papel, mesmo que elas não sejam para robôs. Vocês podem olhar robôs em papel sem articulação e analisar. Vocês podem olhar a interação suave entre peças de papel como base para o que você tá olhando. Bom, e a partir daí você vai pensar qual é a sua contribuição. Então, no fundo, vocês não vão fazer isso agora, tá certo? Não vão fazer isso agora, mas quando vocês fizerem, vocês já estão e têm que começar a pensar. O que você vai propor de diferente? Porque os critérios do que você vai analisar, o que você vai escolher para analisar, vai estar diretamente associado ao que você vai propor. Lembrando que não necessariamente você vai implementar alguma coisa. Então, não se preocupe em propor coisas interessantes, tá certo? Porque a gente pode ficar, e a gente em alguns casos vai ficar só no nível do protótipo, tá certo? Mas, eu quero que vocês pensem o que você vai propor de diferente em relação a esses casos. Mas vocês não vão mostrar. Na próxima, na apresentação da próxima aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o problema, e vocês vão escolher os trabalhos. Vocês já escolheram, vocês têm, mas vocês podem mudar se vocês quiserem. Vocês vão estabelecer os critérios. O que são os critérios? São uma lista de critérios, tá certo? Eu vou comparar esses trabalhos assim, 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 assim. Tá certo? Entendeu? Eu diria que cinco, para mim, está virando um número para muita coisa. Eu falei que seriam, no mínimo, cinco trabalhos. Não é isso? E agora eu quero, no mínimo, cinco critérios. No mínimo. Vocês podem fazer mais do que isso. Mas, no mínimo, cinco critérios. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que a gente chama de matriz comparativa. O que é uma matriz comparativa? A matriz comparativa, na linha, tem os trabalhos. Nas colunas, tem os critérios. Na célula entre a linha e a coluna, tem um valor. O valor depende do critério. Tem critério que é sim ou não. Tá certo? Por exemplo, é um jogo? Pode ser sim ou não. É um jogo ou não é um jogo. Mas, uma boa parte dos critérios não é sim ou não. São valores. Por exemplo, método de abordagem para aprendizagem. Aí, na célula, pode ter simulação, instrução, sei lá, construção, sei lá. E aí, pode ter valores. Então, você pode ter valores. Certo? E é isso. Então, na próxima aula, vocês vão me trazer slides. O que vai ter nesses slides? Vai ter o problema de vocês. Vai ter um slide para cada solução que vocês escolheram. Tá certo? Nesses slides para cada solução que vocês escolheram, vocês vão apresentar aquela solução. Então, vocês decidem como vocês vão apresentar esses slides. Pode ter uma captura de tela, eu recomendo. Mas, pode ter também um resumo ou uma explicação, porque vocês vão falar para as pessoas rapidamente sobre aquela solução. Tá certo? E depois, vocês vão estabelecer. Aí, vai ter que ter a matriz comparativa. E aí, vocês decidem, se vocês começam apresentando a matriz comparativa, e na medida que vocês vão apresentando os jogos, vocês vão discutindo a matriz comparativa. Então, por exemplo, olha, Eugênio, os critérios que eu escolhi foi esse, 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 esse. Aí, eu apresento o primeiro jogo e digo, esse cara não é interativo, ele é assim, ele não sei o que, e aí eu vou analisando e vou comparando esses caras. Vocês entenderam? Oi? Mas, a proposta de solução ainda não vai ser na próxima aula. Mas, vocês já pensam que você está fazendo isso para ter uma proposta de solução. Então, é até a comparação. Até a comparação. O ponto da próxima aula é a comparação. Oi? Eu só me entendi, por exemplo, escolher o nosso problema, tem que realmente escolher a proposta do nosso trabalho, certo? Isso. Que deve estar dentro desse problema maior que você já delimitou, como você é construído a ter parte para ajudar a pessoa que vai com a doença ali, certo? E se o meu problema for algo, por exemplo, muito específico, que não tem sido proposto ainda, que eu não tenha com outros trabalhos relacionados a outro, que eu tinha sobre algo que eu já delimitou. Certo. Boa pergunta. Muita gente que faz pesquisa escolhe fazer uma coisa que ninguém nunca fez, certo? Nesse caso, e isso é muito comum, e se eu pensei em uma coisa que ninguém nunca pensou, o que você vai fazer é que você vai escolher trabalhos que resolvem parcialmente o que você está propondo, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vamos supor que você diz assim, ah, você entendeu? Você entendeu como é que é? Então, ninguém fez o que você está pensando exatamente, mas o cara fez uma coisa próxima, parecida, aí você vai escolher esses caras e vai comparar esses caras, tá certo? Mais perguntas? Precisa ser exatamente jogo? Não, eu não estabeleci como sendo jogo. Eu disse que é um artefato para você aprender, para você trabalhar algum conceito de saúde. Não precisa ser jogo, não. Ou que a gente vai avaliar? Não precisa ser jogo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser vídeo, pode ser tutorial, pode ser aplicativo, pode ser qualquer coisa. É um artefato tecnológico, digital. Mas é um artefato para você aprender alguma coisa. Algumas pessoas estão escolhendo jogo, mas não precisa ser jogo. Então não precisa, assim, utilizar os nossos jogos que pesquisamos e apresentamos agora. O ideal é que vocês usem eles para economizar trabalho. Mas se você quiser usar outra coisa, não tem problema. E os cinco critérios são esses cinco artefatos que você usem eles fazendo a matriz comparativa? Não, não é os cinco critérios, são os cinco artefatos. São cinco artefatos. Cinco critérios para comparar os cinco artefatos. Entendeu? Você vai aplicar os cinco critérios para cada um deles. Então, ao todo, você vai ter uma matriz de 25 células. Tá? No mínimo. Isso é o mínimo, hein? Se você quiser botar mais, não tem problema. Tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom... Você vai entregar a especificação no... Vou. Mas eu já quero que vocês... Eu vou... Essa apresentação também eu vou parar aqui, porque a gente já chegou no fim da aula. E também porque o resto dela vai servir para outra parte do trabalho. Tá? Tá? Tá?